Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Soninha Leal. Eu vou replantar duas, vou replantar uma, a rosinha do sol, que ela vem nesse vasinho fininho, e eu vou replantar, que ela tá precisando, e a outra, que é essa aqui, eu vou dar uma olhada, ver se precisa replantar, tô achando que ainda acho que não precisa, mas se eu for fazer, eu te mostro também. Tá um dia estranho, tá quente, tem vento, chubiscou, vem sol, tá bem jeito de primavera aqui, todas as estações um dia só, tá? Então é isso, até daqui a pouquinho. Tô usando o mini tripé, ai, excelente, eu vou mudar essa aqui, ela tá precisando ser molhada, então já vou aproveitar, vou botar num vaso maior, e ela é pendente, né, então já vou... Como veio aquela cuia pequenininha, veio essa, ó, então vai sair deste vasinho pra essa cuia. E eu quero ver se eu já consigo pendurar, vamos ver se eu consigo pôr em algum lugar. Aqui eu já não tenho mais espaço pra pôr, e então vou botar, só vou passar pra cá, e eu já te mostro. Faço sempre o mesmo passo a passo, boto um TNT, boto o substrato e replanto. Já te mostro prontinho. Ó, já mudei pra cuia, então saí de um vasinho bem piquitico, né, pra essa cuia maior, ainda deixar crescer bem. Eu gosto de botar pedrinha, e eu gosto de dar uma apertadinha, que é quando vai molhar, mesmo que tá bem abafado aqui, e me parece que ela gosta de bastante água, porque ela fica bem murchinha. Botei nessa posição, ó, porque tu vê que ela já tá pendendo, então já vou deixar na posição certa. As pedrinhas deixam as mãos todas, essas que são coloridas, né, as mãos ficam todas coloridas junto. E aí, gostaram? Hum, olha que bonitinho, com uma graça. Eu vou deixar por enquanto aqui em cima da mesa, porque o único, os pendentes que eu tenho, que eles fazem pendente, ele é muito comprido, ó, pra cuia grande, então eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou fazer o furinho, eu não sei. Por enquanto eu vou deixar assim, porque tá super bonito, eu acho que vai dar um charme aqui em cima da mesa. E agora eu vou analisar este outro aqui. Este aqui eu quero dar uma mexida na... Vou carafruchar assim, esse substrato, que eu quero ver como é que tá a planta aqui dentro. Olha só, tem uma... Não sei o que que é isso aqui. Eu não tô molhando e nem vou molhar. Só quero dar uma mexida aqui pra ver como é que tá. Ver como é que é o substrato dela, tá bem... Mas tá molhado aqui. Ela tá solta, ó. Então ela deve ter... Ela tá bem solta, tá vendo? Ó, então eu vou tirar daqui, vou tirar tudo e vou dar uma olhada pra ver como é que tá a raiz, essas coisas. Que a gente compra e a gente não sabe como é que vem. Aí depois eu replanto. Eu não quero tocar muito nela pra não tirar a pruína. Esse vasinho não vem com a forração, aí o substrato vai saindo todinho. Então vamos olhar aqui, vamos ver que tá. Ai, tá bonita a raiz, a princípio tá bonita. Tem raízes bem grossas. Tá, é mal acomodada mesmo. Tá bem bonita a raiz dela. Não sei se eu consigo mostrar. Ó, aqui tem uma raiz mais forte, ó. Aqui, ó. Tá muito bonita. Então agora eu vou arrumar esse vaso. Ou já vou botar, já vou aproveitar, já vou botar num vaso maior. E... Já te mostro. Vou passar pra esse vaso aqui, ó. Que foi um dos que eu ganhei do colega do Wagner. Veio nesse vasinho. Tá, ó. Veio nesse menor aqui. Deixa eu levantar aqui, peraí. Aí. Veio nesse. E eu vou passar pra esse. Então eu já misturei todo o substrato que veio. Eu vou permanecer com esse substrato. Mas eu botei vermiculita. Aqui. Vermiculita. Botei um pouco do meu substrato, que tá bem seco. Então vai dar uma temperada, né. Ó. Ficou super bonito. Ficar mais sequinho. Então já fez bastante, né. Já forrei o vasinho com o TNT pra não sair o substrato. Porque senão fica saindo o substrato. E vamos lá. Agora é só colocar aqui pra dentro, né. Vai todo esse substrato, provavelmente. Vou fazer um furinho aqui no meio, pra encaixar ele aqui dentro. Deixa eu pegar a minha pinça. Peraí. Eu vou conseguir segurar com a pinça. E aí eu não vou... Não quero machucar. Vou dar uma... Apertada aqui. Levemente, né. Ele tá ficando muito mole. Acho que eu vou botar umas pedrinhas aqui. Pegar a pedrinha. Eu já peguei a minha outra pra te mostrar. Olha essa aqui. Quando eu vi essa lá... Essa aqui eu comprei no supermercado. Quando eu vi essa, eu digo, vai, será que é igual a minha? Ainda bem que eu peguei, porque não é. Olha a diferença. Olha essa aqui, gente. A coloração dessa planta. Olha a grossura dessa folha. Tá muito linda. Muito, 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 muito bonita. E a cor, quando ela vai ficando velha, ó. Essa folha aqui tá bem velha, tá vendo? Em seguida ela vai cair. Olha a diferença da cor daqui de cima. Aqui eu não vou botar pra não mexer na pruína. Aqui já não tem mais pruína. Mas aqui tem. Deixa eu mostrar aqui por baixo, pra te ter uma ideia. Olha ali, ó. Tá vendo que sai? Sai a pruína. Ela fica manchada, ó. Então eu não toco. E tá muito tempo isso aqui. Faz alguns meses. Mas a cor é lindíssima e é muito diferente dessa. Tá vendo? Então era isso. Já falei demais. E uma coisa muito interessante que eu aprendi e que eu não consegui, não me lembrei de fazer. Antes de botar a pedrinha, tu teria que pôr tipo um pano, uma proteção pra não manchar a pedrinha. Porque essa pedrinha branca, essa pedrinha branca, igual a essa. Mas a própria, o momento que tu vai molhando, ela vai sujando com a terra, né? A terra vai lavando a pedrinha e ela vai ficando suja. Mas tudo bem. Tá certo? Tá bom? E aí, gostaram dos meus replantes? Hoje a gente replantou as duas, né? Trocamos de vaso. Que foi? Eu esqueço, meu braço direito. Foi essa. Tá linda. Olha que bonito. Esse não fica bonito, tu vê isso? Me encanta. Ai. Então é isso. Esse ai é de... Ai, que felicidade. Ai, que coisa mais linda. Muito, muito obrigada pela tua amizade, pela tua visita. Muito obrigada pelo tempo que tu dedica ao canal. Vocês perceberam que eu diminuí o tamanho dos vídeos, para que possam ser vistos todo o vídeo. Do começo ao fim. Sinta-se à vontade. Veja o que tu gosta. Aprecia o que tu gosta. Se que puderes, deixa o comentário, deixa. Se quiser deixar o teu like, deixa. Se tu quiser te inscrever no canal, te inscreva. Vem fazer parte dessa alegria. Dessa felicidade que é, no momento, compartilhando mais planta do que qualquer outra coisa. Uma coisinha e outra do meu dia a dia. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau.